Com base no entendimento de que é direito do investigado tomar conhecimento dos depoimentos já colhidos no curso do inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu o depoimento que seria prestado nesta quarta-feira à Polícia Federal pelo senador Aécio Neves, que é investigado por um suposto esquema de corrupção em Furnas. Em nota, o advogado de Aécio disse que o depoimento já foi remarcado para a próxima semana e que o senador sempre se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos.